DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria teu nome, hein? Tá ligado? Right here I want you to stay Right here Vamos lá We got the fire and we're burning up We got the fire Baby, we got the fire And we're burning up We got the fire Baby, really Really Baby, really Really DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Botaria teu nome, hein? Tá ligado Vamos lá Tchau